E aí rapaziada, beleza com vocês? Aqui é o Reginaldo, que é o Cristiano, galera, beleza? Galera, a gente veio investigar nesse lugar que dizem, dizem que parece luzes, muitos barulhos estranhos numa casa que tem aqui, né, Cristiano? É tipo uma chácara que tem aqui, que parece umas coisas feias, sabe? O dono falou pra gente que é muito assombrado, ele falou que ele fica aqui a noite e aparece cada coisa repilante, que ele falou que já viu a bola de fogo, ele já viu umas coisas que ele... Foi feio o negócio mesmo. Dei assustar mesmo, cara. Dei assustar, né? Nossa. Nunca se esqueça de deixar o like, já deixa aquele like maravilhoso. Ajuda muito, né, gente? Se inscreva no canal, tá? Quem não for inscrito. E vamos começar a investigação aí com vocês, espero que vocês gostem. E é isso aí, comenta aí pra nós aí, beleza? É, galera, um abraço, hein? Falou, um abraço, continua aí. Olha. K2, 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 K2. Nossa, mãe do céu. Pera, 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 tira a luz, tira. Olha, galera. Olha só, galera. Cara, meu Deus. Se você tá dando pra vocês verem aí direito, K2 tá vermelho ali, deixa eu ver. Olha, tem alguma coisa aqui perto, meu Deus. Galera do céu. Galera, não é nada de vontade, galera, ó. Ai, meu Deus. O que é isso? Tem alguém aqui? Algum espirta aqui? Chega perto pra ficar mais vermelho. Chega no vermelho, por favor. Deixa no vermelho. Cara do céu, ó. Meu Deus, velho. O que? Não tô nem? Shhh. Ai. Nossa. E aí, galera? Estamos apreensivos aqui agora, mano. Olha lá. Olha, 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 galera. Tem alguma coisa aqui nessa casa, velho. Caraca, velho. Meu Deus. O que será? Olha o K2, é o K2. Olha, galera. Olha, galera, o K2. Meu Deus, mano. Que estranho, velho. Olha. Olha. Olha aqui, olha aqui. Tem uma área. Tem uma área aqui. Olha o K2 não para, velho. Tem alguma coisa acompanhando nós aí. O K2 não para. Faz barulho, por favor, aí no mato. Meu Deus. Que estranho, galera. Está muito sinistro. Aonde? Muito estranho, cara. Olha o K2. Está muito estranho, cara. Olha, galera. Olha, olha de novo. Olha, olha de novo. Tem alguém por perto, galera. Olha o K2. Espera aí, meu Cristiano. Deixa eu filmar para a galera. Mostra. Olha só. Esse lugar é muito assombrado, meu Cristiano. Vai. Chum. Vai. Vai. Eu também, mano. Opa. 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 Quem está aí? Meu Deus, cara. Que sinistro, mano. Caraca. Olha. Xiii. Meu pai, cara. Muito tenso aqui, ô, Cristiano. Oi. Escutei, não? Caraca, velho. Não dá, não, mano. O quê? Onde tem que estar desligando sozinho? Meu Deus. E aí, galera? Cabelinha? Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera. É muito tenso. É muito tenso mesmo. Cara, eu estou... Falar para você, Cristiano. Meu Deus, né? Meu Deus, cara. Meu Deus. Que estranho, cara. E aí, galera, ó. É uma área bem... Bem mal de energia. Energia é muito mal aqui, tá ligado? Dá para sentir. E aí, gente. Meio... Estão... Estranho. Oi. Até agora Nada foi encontrado A capelinha Um lugar bem Solitário Sabe Vai abrir Com licença Vamos entrar aí Com licença Espera aí Cuidado aí Tá ventando demais Aqui, galera Com licença Meu Deus O dono aqui Ele falou que O que aconteceu Uma noite O barulho aqui dentro Quando ele viu O Santos estava tudo quebrado Meu Deus As imagens Você vê que não é mentira não Tudo quebrado Foi que era arrumadinho Estava tudo arrumadinho Aí foi o que Olha o K2 Começou já K2 Nossa Cara Olha aí Você vê Aí Ele disse Cara Que o Santos estava Tudo no chão Tudo quebrado Cabuloso, né Muito estranho Relógio parado Tem uma vela É mesmo Vela azul Vela azul Olha 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 Nossa Olha a cabeça do Santos Quebrada Meu Deus O dauzum Aqui Outro Aqui Tudo quebrado Com licença Meu Deus Tudo quebrado Meu Deus Que sinistro Galera O Bíblio aqui O Bíblio é meio antiga, né O cachorro não para de latir É como se tivesse visto alguma coisa, sabe É Agora Acabou, né Ele chegou esse Santos Aqui Ele chegou Esse Santos Ele veio aqui Ele veio aqui Ele veio aqui Ele veio aqui Tá vendo E veio aqui Tudo quebrado Que ele Ele abriu a porta Ele começou Ele quebrado Ele saiu correndo É o outro dia cedo Ele veio e veio Melhor Cara Tá tudo quebrado Não tem explicação Não tem explicação Não Você é doido Meu Deus Ai Tchau Um carro abandonado ali Fecha a porta Aqui É galera O lugar aqui é bem Tenso, tá A gente ligou a luz aqui Porque a gente está com deficiência Muito escuro Um beijo muito escuro Aí pedimos para ligar a luz E o dono do local está rezando ali Por enquanto não avistamos nada Hã? Estava aqui Então, cara Deve ser, viu Cristiano Tá muito estranho Porque Olha só Cuidado Tu viu? Eu vi Que estranho, cara Meu Deus Meu Deus Tá muito tenso mesmo, Cristiano. Não tá funcionando legal? Tá apagando? Caraca, velho. Ué. Ué. Caraca, mano. Começando a ficar com medo já, hein? Lugar bem tenso. Meu Deus. Galera, se vocês vêm alguma coisa no vídeo, comenta aí pra nós no canal, por favor. Essa casa aqui, parece que ela foi parte de senzala, sabe? Escravo. Essa casa aqui? É, vamos ver. Tem uma parte aqui que é, ó. Você tá vendo aqui, ó? A grossura do... A grossura que tem aqui, ó. Alguns anos atrás, parece que foi... Agora tem a senzala, tá vendo aqui, ó? Escravo, tá vendo? Olha a grossura da parede, caramba. Olha aí. Foi o escravo que montou isso, será? É. Você tá sabendo o que é? O escravo que tem aqui. Caramba, velho. Vamos lá. Então... É uma casa no meio do mato, né, irmão? É Não tem nada, galera Meu Deus, cara É um silêncio Estranho É um K2 É um silêncio É um silêncio É, galera A gente não viu nada aqui Né, Cristiano? Por enquanto É um K2, né, mas a gente vai voltar outro dia aqui É Fazer um Spirit Box Fazer um Spirit Box aqui Fazer uma vigília aqui também Pra ver se acha alguma coisa, né? A noite inteira aqui, né, Cristiano? Talvez ache alguma coisa Tem aqui, tem coisa ruim, cara Porque o K2 O K2 tá me dando só muito, né? Nossa, mano Galera, galera Olha só Tá perto mesmo, Cristiano? Caraca, velho Chega mais perto Pra deixar no vermelho Se você tiver por perto Chega mais perto Caraca, Cristiano Galera, tem que Deixar aqui no macho Aqui, ó Ó Meu Deus Cristiano do céu A pessoa tá por perto, Cristiano Ó, parou Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, cara Vamos encerrar, galera É isso aí É isso aí, galera Se gostou, então Deixa o like aí Se não, se inscreve no canal aí Dá essa força pra gente aí Pra Pra gente continuar postando Mais vídeos pra vocês aí E Cara, esse lugar aqui É sinistro, Renato Muito sinistro, Cristiano Muito Tô Falar pra você As coisas que o As coisas que o dono Daqui falou pra gente Que, cara É Que é real mesmo Não é brincadeira não, cara O cara doido Você vê, ó Ficando aí As coisas ali Na capelinha Quebrada ali, ó Que é tudo verdade mesmo, cara Onde? Onde? Meu Deus do céu, mano Você é louco, Cristiano Eu juro pra você, cara Eu vi como Cara do céu Entrou dentro do carro? Sério Puta merda Que lindo Meu Deus do céu Sou de branco, cara Dentro daquele carro Entra aí, quem tá aí Dentro daquele carro Dentro do seu fosco aqui Que arrepiado, hein, cara Opa Você é louco, Cristiano Tá tenso, hein Falou, até mais Falou, até mais Falou, até mais